Dois mil anos depois Bom, meus amores, eu vou começar a lixar, mas eu vou fazer o seguinte Como eu não tenho lixadeira, e também para facilitar a vida de vocês, né? Se caso você não compre a madeira de pino crua, né? Se vocês comprem em madeireira e não em madeira de construção Quando você compra em madeireira, ela já vem praticamente um pouquinho lisa Mas aqui ela vem toda cheia de fiada O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma lixada básica, sem fazer muito esforço Com uma lixa grossa Essa aqui eu acho que é a 60 É 60? Acho que é É esta daqui, se der para ver Eu coloco isso aqui para facilitar E aí eu dobro aqui E lixo Bom, eu vou dar uma lixada básica Respeitando o fio da madeira, tá? E depois eu vou vir com uma tinta qualquer Tinta de parede E vou passar por cima Vou esperar secar Para lixar novamente, tá? Eu vou fazer desse jeito porque eu não tenho uma lixadeira E eu vou pintar essa parte de cima de branco Como eu tenho ainda esse espaço aqui Eu vou preencher ele com massa corrida, tá? Então vamos lá começar a lixar mesmo Eu já lixei, tá? Eu dei uma pele lixada para tirar mais As fios fiapos que fica Tá bom? E se vocês forem fazer realmente aquela mesa industrial Passando um verniz nela Eu aconselho vocês a usarem uma lixadeira Para alisar a tauba direito E ela fica bem lisinha Porque essa aqui eu comprei em material de construção Então ela veio mais crua Do que aquela geralmente que a gente compra Na madeireira Então vamos lá Eu já lixei E agora eu vou Passar tinta branca nela toda E esperar secar E voltar a lixar novamente Certo? Então vamos lá Bom meus amores Eu esqueci de gravar com vocês, tá? Eu já tinha começado a lixar Dei uma pequena lixada básica E já tá aqui E passei a massa corrida Tão vendo? Na flecha que tava aqui Eu passei a massa corrida Deixei secar E agora eu vou voltar a lixar Lixar não tem segredo nenhum Você vai pegar a sua lixa Eu coloco isso aqui Deixa eu mostrar Eu coloco esse pau aqui Pra poder apoiar a lixa Fica melhor pra mim Né? E eu vou lixar ela Sentido ao fio da madeira No caso Assim Eu vou lixando Passando a mão com cuidado Que pode ter fiapas Tá? Passando a mão com cuidado Pra ver Se tá lisa Como eu quero Pra poder a gente Começar a pintar Então não tem ciência Ah, eu vou evitar o máximo Passar muito aqui Vou passar mais na madeira Depois que eu tiver lixando tudo Que eu vou ver que ela tá Mais lisa Você não sente mais aqueles Fiapas e tudo Eu vou dar uma mão De massa corrida Em toda a madeira Tá? Então eu vou passar aqui lixando E já voltamos Terceiro dia Eu vou passar aqui Eu vou passar aqui Bom, meus amores Depois que eu lixei toda a mesa Ela ficou assim Eu não lixei muito Eu não lixei muito Base água Porque eu tenho alergia A sorvente E a base água É bem melhor De se trabalhar Do que A que você dilui a tinta Com sorvente Então vamos lá Começar a pintura E aí E aí E aí E aí Bom, já dei a primeira mão de tinta Aqui em cima Tá bom Tá bom Tá ficando bonito Tá ficando bonito O que, Maria? Segunda Segunda mão É Vai sujar a mão E aí E aí E aí E aí E tá aqui a nossa mesa prontíssima, eu dei mais ou menos três mãos de branco no topo e duas mãos de preto nas pernas, tá? Gente, futuramente eu vou cobrir esse topo branco com papel adesivo imitando madeira, é porque eu não tô achando e fora que estamos em quarentena e eu não tô saindo pro centro poder comprar o papel adesivo. Mas tá aqui a mesa, super fácil de fazer, como eu falei a vocês, eu gastei no mínimo 80 reais pra fazer ela e ficou assim linda e maravilhosa. É isso aí meus amores, até o próximo vídeo, se inscreva, dê like e compartilhe, fique com Deus, bye bye, que eu fui! E aí